A Universidade de Coimbra é, sem dúvida nenhuma, uma referência mundial hoje. E na medida que nós temos a oportunidade do Conselho Federal de Ordem dos Advogados do Brasil, a partir da sua Escola Nacional de Advocacia, firmar um termo de cooperação para instituirmos uma cátedra específica na Universidade de Coimbra sobre jurisprudência brasileira, para todos nós é, sem dúvida nenhuma, motivo de muita honra, mas, acima de tudo, a consciência e a certeza que temos de que teremos, efetivamente, a partir desta cátedra, uma interação maior ainda com a Universidade de Coimbra e, acima de tudo, com o próprio direito português. Nós estamos assinando um termo de cooperação onde a Ordem dos Advogados do Brasil, a partir da sua Escola Nacional de Advocacia, estará indicando docentes para esta cátedra e a Universidade de Coimbra estará recebendo os alunos. Nós pretendemos, com isso, darmos uma maior dimensão e um maior conhecimento exatamente sobre a jurisprudência brasileira hoje e todos os seus devidos encaminhamentos e o viés que, nas mais diversas áreas, temos hoje no Brasil na interpretação dos tribunais.